Muito bem amigos, já estamos ao vivo novamente, aqui diretamente da quadra do Centro Educa Mais, Carlos Magno Bacelar. E agora nós vamos aí para a grande final do futsal. A final do futsal que temos de um lado o time do Constância, que vem de camisa vermelha, é da sala 301. Está vindo aí com o Micael, que é o goleiro, camisa número 30, Saulo, camisa 9, Eduardo, camisa número 8, Rian, camisa 7, Marlisson, camisa número 100, Vito Leal, camisa 4, Wellington, camisa 11 e o Vito Lara, camisa número 10. O time da pureza, que vem aí, camisas brancas, é da sala 300, vem trazendo o Emanuel, que é o goleiro, camisa 17, Vitinho, camisa número 12, João Henrique, camisa 9, Domini, camisa 11, Valentim, camisa 7, Cauã, camisa 10, Viquelme, camisa 20 e o João Fernando, é o camisa 14. O treinador aí, o técnico do time do Constância, é o Gustavo. Já o técnico do time pureza, é o Luiz Felipe. E a dupla de arbitragem, que está ali no centro da quadra, é a Márcia Fernanda, da Confederação Piauiense de Futsal. E o árbitro, é o Will Kennedy, também da Confederação Brasileira de Futsal. Ambos árbitros profissionais, que estão hoje aqui, para fazer aí a final, é da grande final de futsal, aqui do Interclasse, da Escola Magno Bacelar, Centro Educacional Educa Mais, Escola Magno Bacelar. Muito bem. Estou aqui com o meu amigo Mascarenha, Mascarenha, você vai ser o comentarista, cara. Boa tarde, Mascarenha, é um prazer te receber mais uma vez. Boa tarde, Alberto Lima, obrigado pelo convite. Estamos aqui, agora vamos analisar aqui as duas equipes, aqui analisando a cada jogador, a cada jogada aqui, nós queremos, com certeza, contribuir com o seu trabalho. Muito bem, falando aí então, Mascarenha, Mascarenha que teve com a gente no primeiro jogo, aí de handebol, foi o narrador do handebol, e agora é o comentarista aqui do segundo jogo, entre o time da Constância e o time da Pureza. Mascarenha, você que acompanhou aí os times desde o início aí da competição, para esse momento, cara, qual dos dois times você acha que pode ser o favorito nessa grande final? Roberto Lima, os dois times estão de igual para igual, apresentaram o futebol muito bom, o time da Pureza tem destaque, a gente pode ressaltar aqui os destaques do time da Pureza, o Domes, o João Henrique e o Valentim, o Vitor, o Cauã também são destaque, todos os jogadores, contribuem muito, e no time da Constância, vem como destaque o Saulo, o Matador, Nato, não pode vacilar com o Saulo, que ele guarda mesmo, e o Renan, o Renan ali que driba muito, sabe dribar, farma toda jogada e deixa o Saulo na cara do gol. Muito bem, aí então, análise de mascarenha, e vamos aí para o começo do jogo, um jogo realmente bem disputado, com certeza vai ser, nessa tarde de hoje, aqui diretamente do Centro Educa Mais, mais precisamente da quadra de esporte, Centro Educa Mais, Carlos Magno Bacelar, saudoso Magno Bacelar, ex-prefeito de Coelho Neto, que realmente deixou muitas saudades, aqui para a nossa grande Coelho Neto, como para o Maranhão e para o Brasil, porque o cara foi tudo na política, meu irmão, só não foi presidente, mas o resto ele foi, né? Foi tudo, né? Roberto, também aqui nós estamos em disputa, a artilaria, está em jogo aqui a artilaria também, de um lado o Saulo, e do outro o João Henrique, ambos com 11 gols, está empatado, né? 11, 11. Muito bem. Estão empatadas as artilaria aqui de um lado, 13, 9. Quem é que está com 9? 9, né? O Saulo, 9 gols, não é isso? Beleza. O João Henrique tem quanto gol mesmo? 11, né? Estou certo, então estou certo. João Henrique com 11. E o Amistadão também com 11, está certo. Então, beleza. Muito bem, galera, estamos aí ao vivo, através do nosso canal de YouTube, TV e Rádio Web, Conquista, soma o apito e começa. Começa o jogo, é a grande decisão. Bolas já sendo trabalhadas, olha a bola, batida. Primeira bola batida do Valentim, aí pelo Pureza, bola forte, saiu ali à direita do Micael. Bola já em jogo, bola trabalhada mais uma vez. Quem trabalha aí é o time da Pureza. Bola trabalhada que fica por aqui é o Cauã. Damina a bola pelo lado direito, o Cauã tentou passar, chega por baixo de qualquer maneira ali, o Vitor Leal, bota para fora, lateral bola para o time da Pureza. Aí vai ele pela cobrança, Cauã. Ele tentou o Valentim lá do lado esquerdo, muito forte, bola acabou saindo, mas ganhou ainda o lateral, o time da Pureza. Valentim na cobrança. Aí do lateral. Aí cobrou forte, bateu na frente, chega, batida! Gol! Gol! Do Pureza! Não valeu? Valeu, né, cara? Foi confirmado o gol. Valeu! Aí, valeu, Vintinho, camisa 12, marca! Muito bem, valeu, Néo! Foi confirmado o gol pela árbitra Márcia Fernandes. O Micael tinha ali lesionado a mão, mas já está tudo ok. Ok, garotinho, muito bem. 1x0 para o time da Pureza. Bola trabalhada com o Valentim. Em corta a bola por ali é o João Henrique, já vira aqui para a direita, para Vitinho, já bota aqui no lado direito quem toca, quem trabalha é o Cauã. Tentou, recupera. Aí o time da Constância. Uma falta ali em cima do Saulo. O Valentim chegou duro. Foi falta, né, o... Segundo a árbitra marcou e está confirmada a falta. Vamos lá! Agora mais uma falta a favor do time da Constância, já perdendo de 1x0. Bola batida. Explode. Ali em cima do Cauã. Saiu aqui pela lateral. Quem bateu forte aí foi exatamente o camisa número 10, que é o Vitor Lara. O Vitor Lara já bateu essa bola lá para a direita. Bateu mal, saiu. Lateral bola para o time. Da pureza da Sala 300. Lembrando que o Constância é da Sala 301. Vamos lá, a bola gira. Bola tocada muito forte. Era para o Valentim, acabou saindo. Lateral bola, não, é do goleiro. Bola do goleiro, Mikael. Já bota a bola na frente. Toca de cabeça por ali o Vitinho. Fica com o goleiro Emanuel. Já bota para girar. Toca na frente. Ele gira para o Cauã. Entrou o Cauã. Chega de qualquer maneira. Ali o Vitor Lara e bota para fora. Tiro de canto. Abatida, já abatida. Chega o Valentim. Bateu para a prensada em cima do Saulo. Bola sai pela lateral. Lateral bola. Aí para a cobrança. Está chegando por aí, por aí. Já cobrou. Bola trabalhada. Chega aqui na lateral. Saiu. Mais um lateral. Bola é para o time da pureza. Quem chega? Quem sobra a bola é para o time da Constância. E aí, Roberto? Cartão amarelo, hein, cara? Cartão amarelo para o Cauã. Diga aí, ô. Roberto, aí só uma curiosidade. O Vitor Lara traz nosso nome da camisa, Lara, em homenagem à sua namorada. Se chegasse a final, ele ia homenageá-la com o nome na camisa. Ok, garotinho. Vamos lá. Vitor Lara para a cobrança da falta. Aí a favor do Constância, do 301, da sala 301. Batiu para a bola para a direita, bateu, explode na barreira, volta para ele. Já toca na frente, tentou, trabalhou. Bola chegando aqui novamente para o Vitor Lara, deixou sair. Lateral bola. Já vira o jogo. Já bota lá na frente. Troca aí o time. Aí dá constância. Bola tocada na frente. Chega, trabalha aí o Valentim. Tocou na bola. Fica com o Mikael. E já vai botar a bola para girar. Já gira a bola, toca na frente. Chega o goleiro, Emanuel pega com tranquilidade. Olha aí, galera. Estamos em cima de três minutos do primeiro tempo. Tem um. Aí para o time da pureza. Gol de Vitinho. Camisa 12. Bola trabalhada mais uma vez. Em nome de Miriam Modas. A loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas. Uma loja completa para você. Miriam Modas. Sempre oferecendo o melhor da moda. Miriam Modas. No Instagram, rouba a loja. Miriam Modas. Aqui a bola gira. A bola trabalhada com o João Henrique. Ajeitou o João Henrique. Tentou. Já bota lá do lado esquerdo para o Valentim. Tentou bater prensado lá no Lara. Saiu. Lateral bola. Bola para o Valentim. Tentou. Dormiu no ponto. Perdeu essa bola. A bola tocada na frente para o Rian. Vai bater. Salva o goleiro. Olha. Se não tiver cuidado vai ter empate já já. Viu, Mascarenha? O time da Constituição está vindo para cima. Muito bem, galera. Trabalhamos em nome de Lupe Fibra. Lupe Fibra. A melhor internet da região dos cocais é Lupe Fibra. Lupe Fibra. A melhor. Olha, você pode agora utilizar-se do 0800 086 28 48. Lupe Fibra. Lupe Fibra. Lupe Fibra. Web Conquista. Web Conquista ao vivo. Diretamente aqui da quadra do Centro Educa Mais. Magno Bacelar. Carlos Magno Bacelar. Aqui a final do Interclasse. Aqui a bola gira. É tiro de canto para o time de vermelho. É o time da Constância. Quem vai bater por ali, quem chega, quem bate, quem toca na bola é o Rian. Já bateu, já perdeu. Bola tocada. Bola dirigida lá para o João Henrique. Todo tempo no meio. Tentou tocar aqui para o Valentim. A bola saiu pela lateral. Lateral bola. Para o time da Constância. Vai perdendo o jogo, galera. Pelo placar de 1 a 0. Primeiro tempo. Ao vivo pela TV e Rádio Web Conquista. Olha, o Lara chegou pela esquerda. Tentou. Pegou em cima dele de qualquer maneira. O Cauã. Bola saiu. É bola do goleiro. Emanuel. Aqui TV e Rádio Web Conquista. O canal do Esporte Amador. O canal do Esporte Amador. Levando para você o melhor do Esporte Amador. Olha aí a bola trabalhada. Quem trabalha com a bola é o Rian. Aí para o time da Constância. Vira o jogo lá para a direita. Tocou no meio. A bola fica com o jogador aqui. É o Lara. Tentou bater. A bola explode. Fica de qualquer maneira. Lá pelo Vitor Leal. Bateu. Explodiu. Lá na zaga. Saiu. Lateral bola. Bola fica trabalhada atrás com o Rian. Já virou o jogo lá para o lado direito. Quem pega na bola por ali. De qualquer maneira. O Vitor Leal tentou. Ainda ele. Pisou na bola. Escorregou. A bola sobra. Bate ali no Vitinho. Saiu. Lateral. Mascarenha. E a curiosidade Roberto. Que os dois terceiro ano. Que chegaram a final. Jogando muito. Os dois terceiro ano. Que no próximo ano. Com certeza. Essa garotada vai estar na faculdade. E aí. Deixar aí o seu legado aqui no Interclass. Vamos lá. Bola trabalhada mais uma vez. Quem fica com a bola. O Vitinho já tocou aqui no canto. Ele toca essa bola para o Cauã. Tentou. A bola sai pela lateral. Lateral bola. Para o time. Não. É tiro de canto ali. Não é Mascarenha. Não. Lateral mesmo. Lateral. Vai para a cobrança. É o Cauã. Cauã vai cobrar. Ali o lateral é mais atrás. Segundo a juíza. Ela falou que é mais atrás. Vamos ver. É tiro de canto mesmo. Né cara. Ela está confirmando. Tiro de canto. É tiro de canto. Vamos lá. Já bateu. A bola ficou tranquila para o Mikael. Ele já bota a bola para girar. Chega de qualquer maneira. Manuel de cabeça. Afasta o perigo. A bola sai. Lá pela lateral. Lateral bola. Para o time da Constância. Da sala 301. Bola batida. Bola fica no meio com o Cauã. Ele já bota ali a bola para girar com o João Henrique. Virou. Pegou novamente o Cauã lá no lado esquerdo. Tocou no meio para o Valentim. Puxou para o meio. É agora. Pisou na bola. Ainda ele tentou. Ainda o Valentim. Foi agarrado. É falta. Foi agarrado e bem agarrado. Né Mascarenha? Eita TV Web Rádio Conquista transmitindo ao vivo para você. O primeiro Jogos Interclasses e Jogos Internos do Centro Educa Mais. Carlos Maduque Barcelan. Muito bem galera. Vamos lá. Que vai para a cobrança da falta. Já cobrou para ali. Foi o Marlisson. Bola com o Marlisson. Dominou. Levantou a cabeça. O Marlisson toca na frente. Ele gira. Trabalha essa bola ali com o Saulo. Virou para a esquerda. Agora voltou para o Marlisson. Tentou. Chega ali o Valentim. Afasta o perigo de qualquer maneira. E a bola sai. É bola da pureza. Do time pureza. Bola tocada novamente. Trabalhada. Fica atrás. Quem trabalha é o time pureza. Bola trabalhada ali com o jogador que é o João Henrique. Tentou aqui do lado direito para o Vitinho. A bola saiu. Ganhou o lateral. Aí o time da pureza. Pediu a bola a tempo né o Mascarenha? O técnico Gustavo. O Gustavo do time da Constância. Da 301. Pediu agora tempo para tentar corrigir aí o meio né. Que está deixando muito aberto. O João Henrique está infiltrando sempre. E é um perigo deixar o João Henrique infiltrar pelo lado esquerdo. Aí vem meu amigo um tiro que é difícil para o goleiro. Trabalhamos em nome de World Informática. World Informática lá na 14 de abril. World Informática oferecendo para você cursos de computação simples e avançados. World Informática é falar com meu amigo Zezinho. Trabalhamos também no oferecimento de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharias. Uniformes em geral é na Faça Arte Malharias. Lá na Deputado Raimundo Bacelar. Fale com Jonathan. Olha aí galera. Se você vai comprar medicamentos procure a Farmácia Menopreço. Quatro endereços para você. É ali na Avenida Coelho Neto na Travessa Santana. Na Praça do Balão e na Praça João Santos. Medicamento de qualidade. Menopreço é na Farmácia Menopreço. Aqui a bola azul. Quem fica com a bola é o Vitinho. Ele tentou. Chegou o Rian. A bola tocou nele e saiu. Mais um lateral pertencente. O time Pureza da Sala 300. Vai ganhando o jogo pelo placar de 1 a 0. Primeiro tempo. Olha a bola tocada. João Henrique subiu de primeira. Mas a bola saiu. Olha a bola na frente. Quem chega é o time da Constância. Bola trabalhada. Quem vai trabalhar tentou. A bola acabou saindo. De qualquer maneira ali. Tocou ali a zaga. A bola sai. A bola fica novamente com o time da Pureza. Da Constância. Aqui do lado esquerdo. Para a cobrança do tiro de canto. Tiro de canto a favor do Constância. Que está em busca do seu gol de empate. A bola fica direto com o goleiro Emanuel. Que já pega. Já liga a bola. Já bota lá para o João Henrique. Tentou. Dominou. Já vira aqui para a direita. Vitinho. Tentou. Botou ali para o Valentim. Vira lá para a esquerda. Lá para o jogador que é o João Henrique. Lá vem ele. Conduzindo a Maricota. Apontou. Bateu direto. Gol. Gol. Do Pureza. Ele de novo. Agora foi o João Henrique quem marca. Dois para a Pureza. Um para a Constância. Eu avisei, Roberto. Que se deixasse o João Henrique puxar para dentro. Ou pelo meio. Como ele fez. Puxou para o meio batendo de perna direita. Não teve nenhuma chance para o Miguel. Olha aí galera. Aqui já você curte. O som da TV e Rádio Web Conquista. Muito bem galera. Você pode ver esse jogão aqui ao vivo daqui a pouco. No nosso canal do YouTube. Você que está aqui. Acesse o nosso canal. TV e Rádio Web Conquista. O canal do Esporte Amador. Chegue lá. Dê um like. Se inscreva no canal. E curta. O melhor do Esporte Amador. Vai estar lá. Todos os três jogos de hoje. Que você está curtindo. Aqui direto da quadra do Centro do Camais. Carlos Magno Bacelar. Bora trabalhada. Quem chegava na frente. Por ali era o Marlinson. Caiu. Pediu a falta. A juíza marcou ali na hora. E deu falta. Falta em cima do Lara. Ele do Vitor Lara. Ele dominou de perna direita. Fez o giro. Quando ia bater. Ele foi travado. Mas com falta. Muito bem. Vamos lá. Falta para a cobrança. O Vitor Lara vai cobrar essa falta. Aí a favor do time Constância. Da sala 301. Vamos lá. Vamos lá. Buscando aí o segundo empate. Foi autorizado. Bateu. A bola explode na barreira. E volta. A bola fica como o Valentim tentou. A bola acabou saindo pela lateral. Lateral bola. A favor do time Constância. Ele vai para a cobrança por aqui. É o Marlinson. Ele já volta a bola ali para o jogador que é o Vitor Leal. Dominou essa bola. Botou na frente. Tocou. Chega de qualquer maneira o Vitinho. Toca na bola. Sai. Lá pela lateral. Lateral bola. Agora galera. Você curte ao vivo. Aqui pela TV e Rádio Web Conquista. A final do futsal do Interclasse da escola. Carlos Magno Bacelar. Aqui você curte. Olha a bola tocada. Vai acontecer o gol. Saiu essa bola do Saulo. Saiu ali dançando na frente do gol do Emanuel. E a bola gira. A bola trabalhada. Quem pega é o Rian. Ajeitou. Levantou a cabeça. Ainda ele. Tem o Marlinson de lado. Ainda tentou. Botou lá para o Saulo. Tentou na frente para o jogador que era o Lara. Perdeu a bola. Dominou novamente o time da pureza. Quem pega é o Valentim. Já bota para o Vitinho. Foi forte. A bola sai. Lá pela lateral. Lateral bola. Já batido. Quem fica por aqui é o Vitor Lara. Bateu na frente. Tocou. Ele toca para o Rian. Tentou sair da marcação. Foi falta. Ou saiu aí o Mascarenha. A Márcia Fernandes está em cima do lance. Marcou sua lateral. Muito bem, garotinho. Vamos lá. Aqui a bola círita no oferecimento. Bola batida. Gol do Pureza. João Henrique de novo marca. Agora faz três para o time Pureza da Sala 300. Zero para o Constância da Sala 301. Mascarenha. Eu avisei. Deixasse o João Henrique entrar pelo lado esquerdo. Dominar com a perna esquerda. Viu um tiro. E foi o que aconteceu. Coitado do Micael. Viu a bola. Na frente dele. Mas não pôde fazer nada. Muito bem, garotinho. Trabalhamos em nome de Farmácia Melo Preço. Quatro endereços, galera. Em Colioneto. Na Avenida Colioneto. Na Travessa Santana. Na Praça do Balão. E na Praça João Santos. Se você quer comprar medicamentos de qualidade. Procure a Farmácia Melo Preço. Essa é a melhor, galera. Vamos lá. Trabalhamos também o nome de Miriam Modas. A loja que vende modas em Colioneto e Buriti. No Instagram. Arroba a loja Miriam Modas. Confira. O menor preço. É em Colioneto e Buriti. Aqui a bola trabalhada. Quem trabalha essa bola por aqui era o João Henrique. Bateu na frente. A bola acabou saindo. Lá pela linha de fundo. É tiro de canto. Aí pro time da Pureza. Quem vai bater a bola é o Domes. Ajeitou a bola. Já bateu. Já virou jogo entre o campo. Pro Valentim. Dominou pra canhota. Bateu. E a bola sai. Pela linha de fundo. Mas o time da Pureza tá indo pra cima, cara. Já tem três e quer mais. Olha a bola tocada. Fica com o Emanuel. Segura essa bola. Já gira. Bota pro Valentim. Dominou. Levantou a cabeça o Valentim. Se preferir do lado tem o Vitim. Tentou o Vitim. Já perdeu essa bola. Chegou no meio. Brigando o Domines. Chegou também aí o Vitim. Dominou a bola. Ficou com o jogador que é o Vitim. Já botou aqui do lado direito. Domina. Quem corta a bola por aqui é o João Henrique. É o craque da partida. Já fez dois gols. A bola sai lá pela lateral. Lateral bola. O Mascarenha. Tá em quadra do Ardinho. No lugar do Rian. Ok, garoto. Do time Pureza ou no Constância? No Constância. Constância. Muito bem. Vamos lá. Bola trabalhada mais uma vez. Chega. Trabalha. Olha ali a bola. Chegou. O João Henrique. Dormiu um pouquinho no ponto. A bola sai. Perdeu. Cedeu o lateral pro time Constância. Bola já batida. A bola fica novamente com o João Henrique. Valentim trabalhou. Já botou na frente. Quem domina atrás dessa bola é o jogador que é o Vitor Lara. Dominou a bola. Botou na frente. Tentou. Bateu. Explodiu. Ali em cima do jogador João Henrique. E a bola acabou saindo pela lateral. Lateral bola. O Mascarenha. Passa pro lado de cá filho. Cada microfonia. Verdinha. Vamos lá. Bola trabalhada mais uma vez. Quem pica por ali a bola é o Vitor Lara. Dominou essa bola. Botou na frente. Matou no peito o Vitinho com moral. Aliás o Valentim voltou pra ele novamente. Tentou bater. A bola fica aqui do lado com o jogador que é o João Henrique. Dominou o João Henrique. Levantou a cabeça. Tocou pro Valentim. Dominou a bola. Ajeitou. Virou pra direita. Quem pega por aqui é o Vitinho. Ajeitou o Vitinho. Vai bater na trave. Tocou no travessão. Subiu e saiu pela linha de fundo o Mascarenha. O time Pureza tá indo pra cima, cara. Muito bem. A Pureza quer mais gol. Mas o que bateu na trave, deu um chute na trave aí. Foi o Vitinho, um fixo que chega chegando. Muito bem, garotinho. Estamos aí em cima de 16 minutos gravado desse primeiro tempo. E o placar tá 3. 3 pra Pureza. 1 pra Constância. 2 gols de João Henrique. 1 gol de Vitinho. 3 a 0 até agora pra você. Se ligue no som da conquista. Bola batida. Chega o goleiro. Tentou pegar. Pegou de duas vezes. Segurou. Essa bola já vai botar pra geral. Ele joga na frente. Quem chega, quem sobe. Subiu de cabeça. De qualquer maneira o Vitinho. A bola fica com o goleiro. Saiu. Ali é tiro de canto a favor do time Constância. Da sala 301. Vai perdendo o jogo pelo placar de 3 a 0. Lá vem bola viajando. Bola tocada. Mais uma vez sai. É lateral bola. Agora pertence o time da Pureza. Quem vai para a cobrança é o Vitinho. Camisa 12. Já vira jogada aqui pro João Henrique. Já bateu. Tocou aqui pro Valentim. Dominou. Tentou. Jogada de letra. Já perdeu. A bola foi batida por último pelo Eduardo. Quase que essa brincadeira do Valentim consegue o gol aí. O time da Constância. O Eduardo chega chegando. Batendo de perna esquerda. Quase fazia o gol. E agora uma bobeira. Quase na bobeira. Quase sendo gol contra. É isso aí galera. Mecânica e autopeça. As quatro rodas. Mecânica e autopeça. As quatro rodas. Ação. Uma mecânica completa. Olha a bola batida. Trabalhada pelo Valentim. Tentou bater. Não bateu com muita seriedade na bola o Valentim. Cara. Era o quarto gol. A bola sai. Pela linha de fundo. Olha aí o João Henrique. Dominou a bola. Já liga lá pra esquerda. Quem pega a bola por ali é o Domíris. Tentou bater. Chega o Rian. Bate. Explode. A bola sai. Pela lateral. Lateral bola. Aí pro time Pureza da Sala 300. Bora trabalhar da convite. Um parou a jogada. Mais uma vez ali. O que que aconteceu? Mascarenha. O árbitro e o Kenney pegou a reversão. Domíris sai reclamando. Vai receber cartão amarelo. Cartão amarelo pro Domíris. Camisa número 11. Aí do time Pureza. Que vai para a cobrança. É o Vitor Lara. Já cobrou. Já voltou pro Eduardo. Virou. Puxou pra direita. Tentou bater. A bola volta. Fica com o Valentim. Volta novamente o Eduardo. Tentou dominar. Ajeitou. Chega o Vitinho. Toca na bola. Fica aqui com o João Henrique. Dominou. Já voltou na direita. Aí pro Valentim. Dominou. Valentim puxou pra canhota. Foi tocada pelo Pedro Lara. Não aconteceu nada. A bola fica com o Rian. Vai bater. Gol. Gol. Do Constância. Rian. Camisa número 7. É o nome da fera. Agora. Pureza 3. Constância 1. Mascarinha. Numa jogada do Valentim. Que ele tentou calvar uma falta. A árbitra não foi na dele. Ele saiu no contra-ataque. O time da Constância. E fez o gol. É isso aí galera. Estamos ao vivo. Diretamente. Aqui da quadra do Centro. Educa mais. Carlos Magno Bacelar. A final do Interclasse galera. Aqui no futsal. Olha o Rian na bola. Dominou. Azeitou. Puxa para a direita. Vai bater. Para fora. É bola do Emanuel. Já bate. Toca para o João Henrique. Dominou. Já deixa para o Dominic. Tentou. Chega o Rian. Por baixo. Toca. Bota para fora. É lateral. Bola para o time. Da pureza. Aqui pelo lado direito. Quem vai para a cobrança é o Dominic. Vai bater essa bola. Botou na frente. Chegou. Explode no Vitinho. Sai. Ainda. Tocou lá no Lara. A bola sobrou. Ficou com o João Henrique. Domina ali o Rian. Tentou passar. O Dominic ganha. Tocou ali para o João Henrique. A bola volta para ele. Novamente. Deu um chutão para trás. Quase pegou o goleiro. Quase que marca contra, cara. Quase pegou o goleiro despreparado, viu? Rapaz. Ele bateu para onde o nariz deu, meu amigo. Ele não quis saber. Vamos lá. Bola batida mais uma vez. A bola sai. Lá pela lateral. Lateral bola. É isso aí, galera. Estamos aqui diretamente da quadra de esportes do Centro Educa Mais. Carlos Magno Bacelar. Falta ali, né, Mascarenha? O árbitro e o crente estão em cima. Em cima do lance. Marcou a falta. Cartão amarelo para o João Henrique. E confirmando a falta. Tiro livre direto. É um perigo aí para o goleirão Emanuel. Muito bem, Garantinho. Está marcando o 3 a 1. Seis faltas. Marcou. Olha, vermelho para o Domini. João Henrique. João Henrique levou vermelho, cara. O claque da partida. Infelizmente pegou o cartão amarelo. E segundo o vermelho. Então, está fora da partida. Levou vermelho o jogador João Henrique, que é o craque do time, né, cara? O craque do time. Está tudo bem. Vamos lá. Levou o cartão vermelho. Está saindo. Está indo mais cedo para o chuveiro. O João Henrique, camisa número 9. Aí do time pureza. O jogo agora pode ficar mais emocionante, né, cara? Vai ficar um pouco aletrizante. Lembrando que a quinta falta é o tiro livre direto. O Saulo está preparado. Tiro livre direto. Tiro livre direto. Aí para o time. Constância. Mais uma batida. Quem vai para a batida por ali é o Saulo por ali. É o Saulo. O Saulo está preparado. O Saulo vai para a batida. Tão bom a distância longa. Pode chegar o segundo gol. Aí o time. Constância. Da sala 301. Vai para a bola. Ele, Emanuel. Partiu para a bola. Bateu. É gol. Gol. Do Constância. Saulo. Camisa número 9. Tiro livre direto. Marca o segundo. Final. De primeiro tempo. Mas que jogo, hein, Mascarenha? Eu avisei. Quero tiro livre direto. Na perna esquerda do Saulo. É um tiro muito difícil para o goleiro. O Manuel tentou olhar, mas ele não viu não que a bola passou. Muito bem, garotinho. Vamos ficando de olho. Já já vem o segundo tempo do jogo. Entre pureza e constância. É um jogo que, aqui, pelo que a gente está vendo, é um jogo para o time pureza, dois para a constância. É um jogo que, aqui, pelo que a gente está vendo, não tem favorito, cara. Bola gira. Bola começa girando para você novamente aqui em quadra para o pureza e o time de constância. Bola trabalhada. Bola fica com o Cauã. Ajeitou essa bola. Já bota lá para a direita. Era para o Domis. A bola sai. Lateral bola para o time constância. Bola tocada atrás lá para o Mikael. Já vira a jogada. Bota na frente. Chega o goleiro. Emanuel pega essa bola. Bota lá para o Domis. Dominou. Levantou a cabeça. Lá pelo lado esquerdo. Toca na frente para o Cauã. Tentou dominar. Chega o Lara por baixo. Toca. A bola sai. É lateral bola. Bola volta para o Eduardo. Perdeu ali a reversão, né, Mascarenha? Ele bateu com a bola rolando. Muito bem. Vamos lá. O Cauã para a cobrança do lateral. Aí a favor do time. Pureza. Bola já trabalhada com o Domis. Ajeitou o Domis. Chega para o baixo do Eduardo. Tocou na bola. Ganhou o lateral. Aí o time constância. Vai perdendo o jogo pelo placar de 3 a 2. Mas está indo para cima. No oferecimento de Miriam Modas. A Loza que vende modas. Encolhe o Neto e Buriti. No Instagram. Arroba Loza Miriam Modas. Essa é a melhor. Olha aí, cara. Bola tocada mais uma vez. Quem pega o Valentim. Já gira. Toca ali para o Cauã. Cauã já trabalhou na bola. Pisou na bola. Escorregou. Quase se atrapalha. Chegou o Eduardo em cima. Chegou o Rian. Chega ainda. O Cauã dominou. Ganhou. Havaí ele tocou. Foi falta. Falta ali no Cauã, cara. Ele ia numa velocidade para marcar o quarto gol, Mascarenha. Cauã ia numa velocidade em direção à área. Provavelmente, saia em um gol. Por medida de precaução, o Eduardinho resolveu fazer a falta. Muito bem, Garotinho. Vamos lá. Falta a favor do time. Pureza. Para a cobrança está o Cauã. O Cauã que está ali preparado para a cobrança da falta. Pode chegar o quarto gol. Foi autorizado. Bateu na trave. Na trave essa bola e volta. Lateral bola. Para a cobrança está o Rian. Bola mais atrás. O Rian para a cobrança do lateral. No oferecimento. Farmácia Melhor Preço. Farmácia Melhor Preço. Oferecendo para você tudo em medicamentos. Medicamentos novos. Com o Melhor Preço da região dos Cocais. Quatro endereços. Avenida Coelho Neto. Travessa Santana. Também localizada na Praça do Balão e na Praça João Santos. Aqui a bola zíria. Trabalhada. Aqui chega o Valentim. Tentou trabalhar. Já perdeu. Chega de qualquer maneira o Vitinho. Deu um chutão na bola. E a bola foi parar lá na vila. Não. Mascarenha. O Vitinho não quer saber de brincadeira. Soltou o sapato nela. Mandou para fora. Olha aí. Lateral bola. Olha a cobrança. Está chegando o Saulo. Já cobra. Bota para o Eduardo. Tentou o Eduardo no meio. Já perdeu. Valentim é quem pega para o time da Pureza. Ela vai ir pelo lado direito. Em cima dele está o Ruiã. Bola acabou saindo. Ganhou o lateral. O time da Constância. Mas a bola fica atrás. Aí com o Manuel. O goleiro. Já liga aqui para o Valentim. Dominou. Valentim pisou na bola. Fez o break. Virou para a direita. Valentim matando o peito. Botou no chão. Ainda ele. Dominou a bola. Botou no chão. Tentou para lá para cá. O Eduardo em cima. A bola sai. Mais um lateral. Ganha. O time Constância da Sala 301. Que vai perder no jogo pelo placar de 2x3. 3 para o Pureza. 2 para o Constância. E quem trabalha por aqui. É o jogador que é o Cauã. Tentou. A bola saiu. Ganhou o lateral. Lateral pelo lado direito. Aí para a cobrança está ele. Cauã. Camisa 10. Já botou na frente. Ele trabalha. Chega ali. Voltou para o Cauã. Bateu direto. Mas a bola sai ao lado de Mikael. Que já bota a bola para girar. Toca na frente. Fica atrás com o Manuel. Já segura. Já bota. Liga para o Vitinho. Tentou passar. O Vitinho ficou com o Eduardo. Botou para o Saulo. O pé do lado. Vai marcar. Chega o goleiro. E salva. Que bola. Que bola. Vamos as carinhas. O Emanuel foi cirúrgico. Chegou na hora. Uma bola muito difícil. Estava encoberto. Mas ele conseguiu por felicidade fazer a defesa. Olha aí garotinho. O time do Constância. Está buscando um empate. Está indo para cima. Aqui a bola não para. Gira. Quem pega a bola por aqui é o Vitinho. Já virou lá para a direita. Para o Calvão. Dominou. Botou para o Valentim. Já perdeu. Volta para o Emanuel mais uma vez. Bola tocada para o Domínez. Dominou o Domínez. Ajeitou. Botou para a direita. Bateu. A bola sai. Pela linha de fundo. O time da Constância quer porque quer um empate. Vai Roberto. Olha a bola tocada pelo Rio. Mas a bola saiu pela linha de fundo. No oferecimento. Mecânica e autopeças. Quatro rodas em Coelho Neto. E na 14 de abril galera. A mecânica e autopeças. Quatro rodas. Oferecendo para você tudo em peças. De reposição. Mecânica. E borraçaria. Alinhamento. Balanceamento. Tudo que você precisa para o seu carro. Inclusive reboque. Mecânica e autopeças. Quatro rodas. Na 14 de abril. Olha aí a bola gira. Olha lá quem tocou. Foi o Salvo de cabeça. Tocou mal. A bola sai. Pela lateral. Lateral bola. E o tempo está passando galera. Cinco minutos. Do segundo tempo. Olha a bola tocada que fica. O Vitor Lara. Já toca na frente. Tocou essa bola de qualquer maneira. Ele tocou. Quem pegou por aqui foi o jogador que é o Vitor. Vitor Leal e o Vitor Lara. São dois aí né cara. Exatamente. O Vitor Leal está em quadra. No lugar de Eduardinho. Muito bem. Vamos lá. Vitor Lara. Aí para a cobrança do lateral. Já botou na frente. Ele toca. Aqui para o Salvo. Tentou. A bola fica. Saiu. É lateral bola. Quem vai para a cobrança é o Dominic. Já bateu para o Calvão. Dominou. Puxou para o meio. Ajeitou ainda. Ele tocou de calcanhar. Perde a bola. A bola é dominada. Agora falta. Sem bola. Uma falta. O hábito. O Will Kennedy pegou a falta do Calvão. Sem bola. Em cima do Vitor Lara. Vitor Leal para a cobrança. Para a cobrança da falta ali no meio de quadra. Vai bater direto ali para o Emanuel. Vai ser autorizado. Aí pelo Will Kennedy. Foi autorizado. Partiu para a bola. Bateu direto para fora. Aí pela linha de fundo. A bola já está em jogo. Era para o Valentim. Tentou. A bola acabou saindo. Ficou com o Mikael que é o goleiro aí do time Constância. Ele já bota para girar a bola. Sobe de cabeça o Vitinho. Parou a jogada ali. A juíza porque disse que o Vitinho empurrou o Saulo. Não é o Mascarenha? O Vitinho ao subir colocou as duas mãos sobre o ombro do Saulo. Impedindo que ele sobe. Isso é falta. Olha aí galera. Falta perigosa. A favor do time Constância da Sala 301. Quem vai para a cobrança dessa falta é o Saulo. Saulo para a cobrança. O Vitor Lara também está ali. Próxima bola. Pode ser que um bata o outro. Um bate de canhota. O outro bate de direita. Vai Saulo. Partiu para a bola. Bateu. É gol. Gol. Do Constância. Saulo de falta. Empata. Aos sete minutos do segundo tempo. Tudo igual o Mascarenha. Eu disse que o time da Constância queria o empate. Foi para cima. Conseguiu. E olha Roberto. Se você analisar a falta que faz um jogador. A expulsão do João Henrique. Fez aí fazendo a grande falta para o time da pureza. Exatamente cara. O Henrique esquentou a cabeça. Foi expulso. E está fazendo falta nesse momento. Vamos lá. Mais uma falta. A favor do time Constância. Empatou o jogo. Tudo igual. Lá vai Vitor Leal. Bateu agora para fora. Pela linha de fundo. É bola do Emanuel. Bola já girando. Bola tocada. Aqui para o Vitinho. Chegou o Vitor Leal. Tomou. Foi tocado. O joiz que não aconteceu nada. Ele virou. Tocou na frente. O Vitinho parou a jogada. Pensando que tinha cometido a falta. E o Vitor Leal vem no chão. Conseguiu a jogada. Vamos lá. Lá vai o Domino. Ele sentou. Vai o goleiro e pega. E já bota a bola para gerar. Toca na frente. A bola fica com o Domino. Dominou. Tentou. Lá com o Calvão. A bola fica tocada. Lá para o lado esquerdo. Saiu. É bola de quem ali, Mascarenha? A bola é. Segundo o Hábito é da pureza. Tocou no Vitor Leal e saiu. A Hábito da Massa Fernandes. Viu alguma coisa ali no meio da quadra. Chamou os dois jogadores. Foi uma conversa ali. Foi uma advertência verbal. Muito bem. Vamos lá. No meu oferecimento. Miriam Modas. A loja que vende modas em Corioneta e Buriti. São dois endereços. No Instagram, a loja Miriam Modas. Você pode visitar no Instagram. E pode também fazer a visita na loja física. Dois endereços. Praça Duque Marcelar no centro. E em Buriti. Se ligue, galera. Ande em dia com a moda visitando Miriam Modas. Aqui a bola não para. Gira quem pega o Valentim ali em cima do Vitor Leal. Ainda o Valentim tocou na bola por último. A bola sai. Ganhou o lateral o time da Constância. Vai empatando o jogo. O jogo está ficando dramático. Estamos aí em cima de nove minutos do segundo tempo. E está tudo igual. Três para o Constância. Três para o time Pureza. Só que o time Pureza, galera. Perdeu o seu melhor jogador em quadra. O João Henrique. Levou cartão vermelho. Três, dois gols ali no primeiro tempo. E foi expulso, cara. Agora está fazendo falta, né, Mascarenha? Fazendo falta para o time da Pureza. O time da Pureza está indo buscar o resultado. Agora a falta cometida em cima do Vitinho. A árbitra Márcia Fernandes estava bem próximo. E assinalizou a falta. E o árbitro Will Kenner está lá conferindo de perto para a marcação dos espaços. Ah, vai para a cobrança da falta ali o Vitinho. Aliás, esse é o Valentim, cara. Camisa número sete. Vai Valentim para a cobrança da falta e para a Pureza. Foi autorizado, partiu para a bola, bateu e vai gol. Gol da Pureza. Valentim, camisa número sete. É o nome da fera. Agora quatro para a Pureza. Três para a Constância, Mascarenha. Pois é, eu disse que a Pureza está indo para cima. Numa falta frontal, Valentim é matador e não perdoou. Olha aí, galera. Quatro a três. O time Pureza bota o marcador na frente. Lá vai Valentim de novo, virou a jogada, vai marcar o Domínez. Vai o goleiro Mikael e bota para fora. Ali foi uma defesa que eu diria providencial, né, cara? O Mikael chegou bem mesmo, fez uma cobertura. E ocupou todos os espaços, deixando sem oportunidade para o Domínez. Onde ele bateu em cima do goleiro. É isso aí, galera. Vamos lá para a cobrança até o Domínez. Já cobrou, bateu ali em cima do Vitor Lara. Volta para ele novamente, vira a jogada aqui para o lado esquerdo. O Valentim tentou passar, foi tocado, caiu, pediu falta. Ajuízo, não aconteceu nada. É bola do goleiro. É, Manuel do time Pureza. Bola em jogo. Bola trabalhada mais uma vez. O que foi que aconteceu aí, Mascarenha? É lateral, porque a bola bateu no ar de basquete. Quando bate a regra, diz que tem que ser cobrada no lateral. Muito bem, garotinha. Bola tocada, fica com o Vitinho no meio. Lá vai ele, tentou, puxou para a direita. Vai, bala batida. Para fora, essa bola sai ao lado do Mikael. Olha aí, galera. Trabalhamos em nome de Farmácia Menor Preço. Farmácia Menor Preço. Quatro endereços para você. Na Avenida Coelho Neto. Temos também ali na Travessa Santana, na Praça do Balão. E na Praça João Santos. A Farmácia Menor Preço. Tem o menor preço em medicamentos em Coelho Neto. Trabalhamos em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas. No Instagram, arroba a loja Miriam Modas. O World Informática. O World Informática. Lá na 14 de abril. Cursos simples e avançados, galera. Muito bem, Mascarenha. Tempo aí para as equipes. Em cima de 12 minutos. E o jogo está 4 a 3. Mas nada decidido ainda, né, cara? Olha, 12 minutos. O jogo está bem jogado. As duas equipes procurando sempre o gol. E foi pedido de tempo agora pelo time da Constância. O técnico estava ali. Quer acertar alguma marcação atrás aí. Que cometeu essa falta e saiu o gol. Muito bem. Vamos lá. Bola em jogo. Recomeça o jogo. A bola sai lá pela linha de fundo. É bola do goleiro. Goleiro Emanuel do time Pureza. Bola já jogada. Bota na frente. Chega ali de qualquer maneira tocando na bola. O Vitor Leal botou para fora essa bola. Lateral bola para o time Pureza. Bola tocada para o Emanuel. Já vira o jogo aqui para a esquerda para o jogador que é o Vitinho. Tentou bater. Bateu. Explode em cima do jogador Vitor Leal. A bola saiu. É lateral já cobrado. Quem pega o Dômenes tentou bater. A bola volta. Mais um lateral para o time Pureza. Para a cobrança está o Valentim. Camisa número 7. Para o time Pureza que vai ganhando o jogo pelo placar de 4 a 3. A bola jogada. Chega o Rian. Tocou em cima do Dômenes. Sai a lateral bola. Para o time Constância. Aqui direto galera da quadra do Centro Educa Mais. Carlos Magno vai ser lá. Final dos jogos Interclasse. Aqui a bola trabalhada. Quem trabalha por aqui é o Rian. Já botou lá para o lado esquerdo. Bola batida. Gol. Gol. Do Constância. Vitor Leal é o nome da fera. 13 e meio do segundo tempo. Tudo igual, Mascarenha. Eu falei que ia ser um jogo duro. Doze minutos. O técnico Gustavo parou o jogo na hora certa. Orientou seu time. Que chegou ao empate. Vamos lá, garotinho. Tudo igual. A bola trabalhada com o Rian. Já botou na frente. Essa bola tocou lá para o Dômenes. A bola sai. Quem chega por baixo toca. Ali é o Vitor Leal. A bola saiu. Bola já trabalhada novamente com o Vitinho. Bateu. Direto. A bola sai. Pela linha do fundo. Ganhou tiro de canto. Aí o time da pureza. Vai empatando o jogo, garotinho. 4 a 4. 4 a 4 para você. Aqui direto da quadra do Centro Educa Mais. Carlos Magno Bacelar. Olha a bola trabalhada. Fica com Constância. Bola volta. Fica com o goleiro. Tentou. Pegou. Não pegou. Saiu. Lateral bola para o time Constância. Da sala 301. Bola já batida. Mal. Saiu. Lá pelo outro lado. Mais um lateral. Agora para o time pureza da sala 300. Bola tocada na frente. Quem chega. Quem pega é o goleiro. Mikael. E já bota a bola para girar. Tocou na frente. Sobe de cabeça ali o Vitinho. Bota para tirar. Ficou com o Cauã. Dominou. Tocou aqui para a esquerda. Quem chega o Valentim para pegar. Não pegou. A bola sai pela lateral. Lateral bola. O jogo está para lá de bom galera. Estamos aí em cima de 15 minutos. E tudo igual. Tudo igual. 4 a 4 é o jogo. Aqui na grande final do Interclasse da Escola Magno Bacelar. Lá vai descendo novamente o time do Inter. Ah. Falta. Falta do Rian. Não pegou a bola. Pegou direto a perna do Vitinho. E a falta né cara. Cartão né. É. A árbitra estava de frente. Viu o lance. Tocou na bola. E o Rian não alcançou a bola. Tocou somente na canela. Ele e logo em cima a árbitra marcou a falta. É isso aí garotinho. Falta. Aí para a cobrança está o Vitinho. Vai ele de novo para a bola. Mais uma falta. Vai ser autorizado o Vitinho. Vai bater direto aí. Tensão. Tentou. Tocou de lado. Ele tocou essa bola. De qualquer maneira tocou lá para o João Fernando. A bola fica. Novamente sai. Lateral bola. A bola já trabalhada. Fica com o Vitinho. Bateu. Para fora. Que bola cara. Essa daí o Mikael estava vendido. Ficou vendido no lance. Mas o fixo chegou. Deu um toque nela. E cobriu. Saiu pela linha de fundo. Olha aí garoto. Bola batida. Vai o goleiro. Mikael aí pega. Dá a bota na frente para o Saulo. A bola sai. Pela linha de fundo. Tiro do canto. Saulo na cobrança. Vai cobrar essa bola aí na frente. Cobrou. Bateu. Explodiu na banheira no Fernando. Bola volta mais uma vez. É mais o tiro de canto. Ou seja. Vai voltar a jogada. Porque o João Fernando estava muito adiantado ali. Né? O Mascarenha. Ele estava fora do espaço regulamentado. Em nome de Miriam Modas. A loja que vem de moda. Lá vem bola viajando. A bola tocou no goleiro. E o Mikael aí parou. É jogada de quem? É jogada do time. Pureza. Né? O Mascarenha. É a pureza tem a lateral. O árbitro e o que a gente estava mais próximo marcou a falta em cima do jogador Rian. Não. E o inverso para a pureza. Vamos lá. Falta já cobrada. A bola estava com o Valentim do lado esquerdo. Já tocou para o Vitinho. Bola acabou saindo. Ficou novamente com o Vitinho. Já tocou no meio lá para o Domis. Dominou. Botou para o Valentim do lado direito. Tocou na frente. Ele procura lá o Domis. Mas chegou de cabeça o Vitor Leal. Lara. E bota para fora essa bola. Lateral bola. Para o time pureza. Tudo igual, galera. Tudo igual. Estamos aí em cima de 17 gravado pelo meu tempo. 17 gravado desse segundo tempo. E o placar está igual. Bola batida. Gol do Pureza. Agora 5 para o Pureza. 4 para o Costância Mascarenha. A Pureza foi para cima. Numa bobeira ali do Vitor Lara. E a bola terminou entrando. Batendo a perna dele. Entrando. Gol contra. Vamos lá, garotinho. Bola trabalhada mais uma vez. Uma bola tocada no meio. Quem fica, quem domina, é o time do Pureza com o Valentim. Tocou no canto para o Vitinho. Batida. Vai o goleiro. Salva. Volta para o Domis. Tentou. Limpou. Bateu. É gol. Gol do Pureza. Dominis. Camisa número 11. Marca. E faz agora 5, 6, cara. 6 para o time do Pureza. Aê, garotinho. 6. Estou ligado, Vascarenha. Você viu aí, no começo da transmissão, eu falava, eu falava da piraglosidade do Domis. Não é isso? O Domis e o João Henrique e o Valentim, eu comentava dos 3. Está aí o destaque dos 3, né? 3 gols. Os gols sempre saíram do pé de Domis, o Valentim e o João Henrique. Muito bem, cara. Eu não vi quem fez o quinto gol. Foi contra aquele gol, não foi? Foi contra. Contra. O quinto gol foi contra. Aí do time da Constância, que fez o gol contra. E o time Pureza foi a 5. Depois, o Valentim, aliás, o Domis foi lá e marcou o sexto gol. Agora 6 para o time Pureza. 4 para o time Constância. Agora está mais difícil, né, Mascarenha? Um pouquinho difícil. O Mikael se machucou. Está sendo atendido ali. A árvore da Márcia Fernandes. A Márcia Fernanda está conferindo a situação com o goleiro Mikael. Eu só queria confirmar com o árvore. Se ele vai confirmar gol contra ou se ele vai confirmar o gol do João Fernandes. Ok, você pode ir até na mesa lá e fazer a conferência, cara. Muito bem. Vamos lá, estamos trabalhando em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, uma loja completa para você no Instagram, arroba loja Miriam Modas. Olha aí, galera, faça a visita virtual ou então na loja física. Em Coelho Neto, fica na Praça Duque Bacelar. E em Buriti, ok. Trabalhamos em nome de Farmácia Menor Preço. Farmácia Menor Preço oferecendo tudo em medicamentos em geral. Farmácia Menor Preço, quatro endereços. Avenida Coelho Neto na Avenida. Coelho Neto aguardando por você na Travessa Santana, na Praça do Balão e na Praça João Santos. Aqui a bola não para, gira. Quem fica com a bola por aqui é exatamente o João Fernando. Tentou, puxou para a direita, vai bater para fora. E aí, Mascarenha? Confirmado com a Márcia, Márcia Fernando. Fernanda confirmou gol contra. Gol contra, ok. Então gol contra, aí o quinto gol que foi para o time Pureza. Vamos lá, bola trabalhada, a bola fica atrás. Quem pega por aqui é o Marlinson. Chega de qualquer maneira o João Fernando. Dá um chutão, a bola sai. Pela lateral, lateral bola. Que jogo, galera. Olha aí, no meu tempo, 20 minutos gravado. Desse segundo tempo, o time do Pureza pode fazer aí o sétimo gol. Vai bater o Dúmenes. Mas a bola saiu pela linha de fundo. Tivemos aí as paradas, né, ô? Então vai ter aí um acréscimo, né, garotinho? Vamos ver aqui, qual é que os árbitros entendem pelas paradas. Se eles pararam pelo nome, todos eles vão acrescentar no tempo. Vamos lá, bola trabalhada com o Vitinho. Tentou de calcanhar. A bola acabou saindo pela lateral. Quem pega por aqui para a batida é o Marlinson. Aí para o time do Constanza. Vai perdendo o jogo pelo placar de 4x6. Olha o Marlinson, tentou, chegou ali o Valentim. Tocou na bola, a bola sai pela lateral. Lateral bola. Aqui TV e Rádio Web Conquista. Direto da quadra do Centro do Camais, Carlos Magno Bacelar. Na grande final de futsal do Interclasse. Olha aí, galera. Estamos com você, ligado todos os dias. Através do nosso canal TV e Rádio Web Conquista. O canal do Esporte Amador. Aqui a bola gira, não para. A bola é do time Constância. Quem bate a batida para a bola. Quem bate na bola é o Rian. Tentou bater a bola. Vai com o goleiro. Emanuel bota para fora. Ganhou o lateral, Constância. Vamos lá. Mais um lateral a ser batido. Chega o Rian. Tentou. A bola sobra. Fica com o Vitinho. Avenelos lá pelo lado direito. Está livre. Tentou fazer o cruzamento para o Dominis. Bateu, ganhou o lateral. Olha aí, galera. 22. 22. 22 no segundo tempo. A bola fica com o João Fernandes. Passou. Lá vem ele. Tocou. É agora. É gol. Gol. Do Pureza. Ele de novo, Dominis. Uma jogada do João Fernando. Lá pela direita. Entrou. Cruzou. E o Dominis só fez o trabalho de botar para dentro. E com o Saga campeão. Pureza. Final de jogo. Final de jogo. E o time Pureza é campeão, galera. Galera ganhou pelo placar de 7. Vou para o meio da galera. 7. 7 a 4. No grande show aí de futsal desse time. O time Pureza que teve expulso ainda o João Henrique no primeiro tempo. Fez dois gols e foi expulso. O time Pureza sentiu o baque. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui com o goleiro, Manuel. Manuel, você fez aí a linda defesa. Garantiu aí a vitória. Como você está sentindo agora sendo campeão pela primeira vez do Interclasse aqui da Escola Centro Educa Mais, Marco Marcelão. Vamos, Mascarinha. Manda ele virar para cá, Mascarinha. Vira aqui para frente. Vamos virar aqui para frente. Para cá, para cá, para cá, para cá. Para cá, cara. Aí. Isso. Aí. Esse time merece por tudo que ele jogou hoje. E merecia muito. Nós jogamos demais. Uma grande partida. Agradecer também o time da Constância. Grandes jogadores também. E é isso. Campeão, pô. Conversamos com o Emanuel. Vamos tentar conversar aqui com... Vamos tentar conversar aqui com o jogador que está aqui no chão. Ele está destaratado aqui. Vamos tentar conversar aqui com o jogador Domis. Vamos levantar aqui. Vamos levantar aqui. Vamos tentar conversar com o Domis aqui. Ele está um pouco cansado. Domis, mostrando aí você fazendo aí os gols decisivos da partida, consagrando o campeão. Como você está se sentindo nesse momento? Muito bem, muito bem. Está aí. Está aí. Está aí a frase do Domis. Vamos tentar conversar aqui agora. Vamos tentar conversar aqui com o Vitor. O Vitor Lara. Tentar conversar com ele. Jogador aqui da Constância. Ele vai aqui vestir aqui a camisa. Ele que trouxe na camisa, homenageando a sua namorada, a Lara. Ele disse que chegasse na final, né? Ele chegou na final, eliminando aí a 201. E agora vamos tentar botar aqui, conversar com ele aqui. Vamos virar de frente. Vitor, parabenizar vocês de chegar na final e jogar um grande jogo, mas não conseguiram a vitória. Como vocês estão se sentindo nesse momento? É triste, né? Perder não é bom, mas felizmente é nossos amigos que ganharam. São amigos da gente, em particular. E é isso. Um tinha que ganhar, foi eles. Está certo. Obrigado. Então está aí. Lugar aqui assim, 301, né? Não é 301? E agora, Roberto, eu vou lá por meio da torcida da pureza. Eu quero ouvir aqui a torcida da pureza aqui. O grito de campeão da torcida da pureza. O que? O grito de campeão. É! 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 O que é o professor Márcio Fernandes, que sempre organizou. O que é o professor Márcio Fernandes? É! 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 Como foi aqui no momento Jamais falta de educação Falta de respeito Falta de empatia Que a gente infelizmente Viu aqui, mas acontece Então gostaria de Convidar aí, chamar os campeões E os vice do Fute Mesa e do Futsal E obrigado a todos Roberto, eu vou tentar falar aqui Com os campeões da Fute Mesa Vou ver se eu consigo encontrar por aqui os campeões do Fute Mesa João Lucas João Lucas É João Lucas João Lucas Chegamos aí ao final Aí da competição Jogão realmente espetacular De futsal Foi um jogo de tirar o fôlego Cara, 7 a 4 Foi o placar Roberto, eu estou aqui com o João Lucas Aqui, que é um dos campeões Um dos campeões do Fute Mesa E acabou de ser Aí campeão consagrado pela primeira vez Essa modalidade é nova Vindo aqui pra dentro da escola E vou conversar com ele aqui João, como você sente Ser agora campeão Primeiro, sendo o primeiro campeão De Fute Mesa Da escola Magno Bacelar Muito feliz, né E agradecido aí Pelo Pelo O Ícaro ter ajudado nós A trazer a modalidade pra escola Tá certo Quem não sabe O Ícaro é o nosso secretário Secretário municipal Da juventude Está sempre apoiando A juventude de Coelho Neto Obrigado secretário Ok Roberto Muito bem garotinho Aí foi isso aí galera Acabou Um abraço a todos Muito obrigado Aqui TV e Rádio Web Conquista O canal do Esporte Amador O Ícaro O Ícaro